Noite Enfeites, luzes Não aquecem o ar Quem vai brilhar Meu coração Que te teimoso não percebe Que você Fugiu de mim Só me fez sofrer em vão Mas não faz mais O ano se passou Por que não me esquecer Você Desfez de mim Só me fez lembrar que estou Doido de amor E antes de sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Você Sem nenhum motivo Desfez de mim Só me fez Lembrar que estou Doido De amor E antes de sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Não me entender Não me entender Não me entender Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh